Como fazer juros compostos na Smart Vision, o smart contrato que trabalha na blockchain da Polygon Matic. Então, como estão a ver aqui, tarefa diária 100% completado. Então, basta clicar aqui, completar, vamos pagar aqui uma taxinha de alguns cêntimos. Portanto, na rede da Matic é uma rede barata. Neste momento, até que é zero. Vamos lá confirmar, a ver se fica mesmo a zero. Portanto, não pago nada aqui para sacar ali 1.12 Matic, que vai ser adicionado aqui aos meus ganhos. Estão a ver, aquela barrinha que estava atrás, roxa, já baixou. Quero dizer que já fui adicionado aqui ao valor. Aqui, o bónus passivo. E agora, estão a ver que eu tenho 3 Matic.4 para sacar. Podia sacar, sim. Mas, eu vou fazer juros compostos para aumentar os meus ganhos. Agora, basta clicar aqui. Vamos aqui pagar uma taxa. Como eu disse, é uma taxa bastante baixa. Nem chega a 10 cêntimos. 3 cêntimos. Vamos lá, então, clicar confirmar. E vou aumentar aqui esta conta para 227, por aí. 228. Estão aguardando a resposta da blockchain. E feito com sucesso. Operando juros compostos. Estão a ver, aqui já passou para 224, certo? 227, como eu tinha dito. Ok, está correto. Neste momento, temos aqui 117 membros. Tem mais ou menos uma semana que isto começou. Por isso, você ainda está em tempo de ganhar aqui uma renda passiva. Então, pessoal, agora para terminar o vídeo, estou aqui na minha conta principal. Esta aqui tem 939 maticos, como estão a ver. O preço da matico, que desceu agora um pouco. O Bitcoin, o próprio Bitcoin também, teve aqui uma queda, como podemos ver. E arrasta o mercado todo atrás. Está aqui. Isto, podemos olhar como uma oportunidade para adquirir, então, aqui, portanto, porque é 30 maticos. Se baixar para 1 dólar, podemos entrar aqui com o mínimo de 30 maticos, portanto, 30 dólares. Portanto, fica aqui essa dica. Como estão a ver, nesta conta 100% completado. Clicamos, colectar, 4.69. Tenho de aceitar aqui na minha carteira também. Vamos lá. Pronto, já aceitei. Agora é só uma questão de esperar. Mais uns segundos. E pronto, está concluído. Parabéns, tarefa executada com sucesso. Ao fazer esta tarefa, ganho mais de 0,5%. E só por ter aqui o dinheiro, ganho, então, 1% ao dia. Então, tenho aqui 10 maticos que eu podia sacar, mas vou fazer juros compostos. Clicamos aqui, máximo possível. E, então, vamos fazer aqui o juros compostos. Então, já está aqui operando os juros compostos. Vou ficar aqui, já está, já está, ok. 949 maticos. E pronto, pessoal, está feito. Isto é mais um contrato inteligente. Lembrando que, se vocês tiverem interesse, o link está na descrição. E também, dizendo que não é recomendação de investimento. Vocês façam as vossas análises. Mas uma coisa boa é que nós podemos sacar sempre daqui o nosso dinheiro. Não é preciso, então. Não tem aqui um botão de saque. Podemos sacar duas vezes ao dia. Pagamos aqui uma taxinha de 5%. E, pronto, fazemos aqui a nossa tarefa. Mais o 1% que ganhamos aqui. Ficamos com 1,5%, que dá, então, 45% ao mês. Pessoal, espero que tiverem ajudado. Não se esqueçam de deixar o like, de subscrever o canal. E, qualquer dúvida, tem os links na descrição do grupo Telegram, Discord e também do WhatsApp. Um grande abraço e vejo-vos no próximo vídeo. Fui!